Vamos seguir girando ao vivo a nossa reportagem. Para em São Paulo, mais uma vez, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que a pandemia de Covid-19 reduziu em quase dois anos a expectativa de vida entre 2019 e 2021. O Fabrício Nights, que tem mais detalhes pra gente, né Fabrício? Pois é, Rafael. 1,8 ano, pra ser preciso, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, de um informe anual de saúde mundial divulgado pela OMS na última sexta-feira. A média agora passou pra 71,4 anos ao redor do mundo, que é o mesmo nível de 2012. Também o índice de boa saúde, de vida saudável, também teve queda, uma queda de 1,5 ano, passando pra 61,9 anos, também igual 2012. Ou seja, uma regressão aí de quase 10 anos nessa estatística por conta da pandemia de Covid-19. É claro que a gente tá falando aqui de uma média, então esse número não é igual em todo mundo, essa redução não é igual em todo mundo. As regiões mais afetadas pela pandemia, que mais acabaram influenciando negativamente nessa queda, segundo esses dados da OMS, uma delas é aqui, o continente americano, e outra ali, o sudeste asiático, aquela região de Tailândia, Vietnã, aquele pedaço ali do continente asiático. Nesses dois continentes, nessas duas regiões especificamente, a queda é de 3 anos de vida e 2 anos e meio de vida saudável, segundo os dados. Por outro lado, a região do Pacífico Ocidental, que a gente tá falando ali do continente da Oceania, Austrália, aquelas ilhas ali no Pacífico, micro-ilhas praticamente, tiveram uma redução muito pequena, menor desse índice, de apenas 0,1 ano, então quase acabam não influenciando nesse ranking de forma total. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, se pronunciou sobre esse levantamento divulgado ontem. Ele pediu que os países membros da organização cheguem àquele acordo sobre as pandemias, uma discussão que tá acontecendo já há bastante tempo, pra que haja uma certa resposta unificada, uma definição de como batalhar contra uma pandemia depois da experiência que a gente teve por conta da Covid-19. E o Tedros Adhanom falou sobre isso, vou até abrir aspas aqui pra ele, ele disse o seguinte, Essa fala do Tedros Adhanom vem depois de meses de negociações entre os países, negociações que voltaram a ser discutidas ontem, sexta-feira, lá em Genebra, na Suíça, sede da OMS, mas que terminaram novamente sem acordo. A grande questão aqui é que há uma diferença entre o que os países mais desenvolvidos pretendem e os países menos desenvolvidos pretendem. Os países menos desenvolvidos pedem que a produção de equipamentos, seja equipamentos de saúde para hospitais, mas também vacinas, sejam distribuídas de forma quase que igual ao redor do mundo. Cerca de 10% da população, pelo menos 10% da produção de vacinas, equipamentos de saúde usados para combate à pandemia cheguem aos países menos desenvolvidos. Enquanto os países desenvolvidos, os produtores desses equipamentos, defendem que haja uma espécie de teto, de limite de produtos que acabem sendo doados, que acabem sendo repassados para países menos desenvolvidos. Como que isso aconteceria? Esses equipamentos seriam enviados à OMS e aí a OMS distribuiria conforme a necessidade de cada país, de cada estado. Bom, apesar desse encontro de sexta-feira não ter resultado em nenhum acordo, o Tedros Adhanom comemorou até esse último dia de negociações, disse que está positivo e que não se trata de um fracasso, o fato deles terem terminado sem um acordo. que é preciso sim seguir em frente, negociando, conversando, porque, segundo ele, o mundo precisa urgentemente desse acordo mundial sobre combate a pandemias para evitar novamente algo como a gente viu ali entre 2020 e o comecinho de 2022, a pandemia de Covid-19, que deixou milhões de mortos em todo o mundo e, particularmente, aqui no Brasil também, um país muito afetado com essa doença. Rafael? Valeu, Fabrício. Fabrício Nights, que ao vivo, direto das ruas de São Paulo.